No próximo dia 18 de outubro, crianças todo o mundo são convidadas a rezar pela paz. Trata-se de um convite do Papa Francisco que ganham milhões de pequenos devotos. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está a organizar a iniciativa em Portugal e assinala que dezenas de instituições já aderiram a esta jornada. Imaginou o que pode acontecer se um milhão de crianças começarem a pedir a mesma coisa ao mesmo tempo? Vamos rezar pela paz! O Secretariado Português da Fundação Pontifícia destaca ainda a participação do Santuário de Fátima, da Renda Mundial de Oração do Papa do Apostolado Mundial de Fátima, do Secretariado Nacional da Educação Cristã e diversos grupos e movimentos. Crianças a rezar mãos dadas com Maria podem trazer a paz para o mundo. As crianças vão rezar inspiradas nas palavras do Papa Francisco. Na jornada, um milhão de crianças rezam ter-se pela paz. No dia 18 de outubro, em nota, a Fundação explica ainda que, para além da pandemia COVID-19, as crianças vão refletir sobre outras doenças que afetam e ameaçam milhões de pessoas e o planeta, como a fome, a pobreza, a corrupção, o terrorismo, a profanação da vida humana e a destruição da criação.